Música Nesse segundo episódio dedicado ao mês da Bíblia, a WebTV Redentor convida você a perceber a Sagrada Escritura pelo olhar de uma criança. Durante o mês de setembro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro criou uma iniciativa que busca ajudar as crianças a compreender as leituras bíblicas. Música As feiras bíblicas são desenvolvidas em âmbito paroquial ou vicarial e funcionam também para que os catequizandos e suas famílias interajam com o conteúdo visto nos encontros da iniciação cristã. A Bíblia já é uma realidade para eles desde o primeiro ano, que a gente tem um momento, todo encontro a gente tem um momento de celebração da palavra, né? E especificamente sobre essa feira nós trabalhamos o tema de Samuel, porque uma criança que foi chamada, ainda criança, né? Por Deus. E eles adoraram a história, porque eles viram o Samuel respondendo sim, né? E é isso que eu fiz questão de deixar passar para eles, né? Na paróquia Santa Isabel, em Bendo Ribeiro, a equipe da Web TV Redentora acompanhou a apresentação de alguns trabalhos da Feira Bíblica das Catequeses. Samuel voltou para o seu quarto e quando escutou a voz de Deus, a Lixamar respondeu, fala Senhor que o teu Senhor te escuta. A história de Esté. Esté era muito bonita e seus pais morreram cedo. Ela morava com seu primo Mardoqueu. Atividades interativas ajudam as crianças a conhecerem e a compreender os valores cristãos. A brincadeira se torna mais do que apenas uma forma de entrar em contato com o texto da Sagrada Escritura, mas possibilita a compreensão dos conceitos. E fomentar essa vontade na criança de entender primeiro a historinha que vai apresentar, né? E depois, assim, passar para os amiguinhos. Aí, foi assim que Deus usou Esté para salvar o povo judeu.